Eu já comentava ontem, na Santa Missa, aqui na Matriz, o que está acontecendo aqui na nossa cidade de Açú. Vejam que vocês já têm escutado falar pelos meios de comunicação, até pela audiência pública que aconteceu sexta-feira, o que está acontecendo aqui em Açú, que é as pessoas que estão querendo se apropriar das terras aqui da região do Açú. Ali do Piató, aquela região do Piató, de Lindaflor e outras áreas aqui. Existe aqui em Açú uma área da flora aqui do Açú, é chamado o patrimônio ambiental. E aí essa reserva que se tem aqui em Açú, eles acham pouco. E quero expandir cada vez mais essa área, dessa floresta aqui no Açú, através do Instituto Chico Mendes, ICM, Instituto Chico Mendes Bio. Então essa área que eles querem expandir cada vez, por isso que eles querem pegar toda essa área do Piató, também ali, Lindaflor e tudo. Isso desapropriando as terras que as pessoas viveram há tanto tempo, nasceram e criaram, vivendo o fruto desta terra, trabalhando, terras produtivas. E diante de tudo isso, as autoridades estão preocupadas, e também devem preocupar todos nós, que não podemos aceitar que essas coisas aconteçam. A gente tem que barrar um projeto desse. Um Brasil que tem uma dimensão continental como o nosso, tantas terras espalhadas pelo Brasil inteiro, uma dimensão gigantesca no nosso país. Por que tem que ser aqui em Açú, nas nossas terras produtivas? O que está por trás de tudo isso? Então a gente tem que levantar a nossa voz. Através da proposição da deputada estadual, Terezinha Maia, foi feita essa segunda reunião, que é chamada audiência pública, que chama a mente a todas as autoridades, as pessoas participarem. Houve nessa sexta-feira, não sei se alguém que está aqui participou, mas eu passei por lá, porque eu vim a celebrar aqui na Matriz, passei por lá, estava lotado, de tantas pessoas e cada vez mais chegamos. Justamente para debater essas questões, para a gente dizer não, hoje ainda tem lá as faixas, eu passo o dia por ali e vejo as faixas que estão lá na Câmara Municipal. contrária a esse projeto de desapropriação aqui da região do Vale do Açú. A gente não pode aceitar aquilo que não vai beneficiar em nada o povo aqui da nossa cidade. Pelo contrário, vai barrar o desenvolvimento do nosso povo. Então a gente não pode aceitar de forma alguma. Essa é a posição minha, pessoalmente, nós temos que ter o posicionamento da igreja como um todo, e ser contrário àquilo que vai contra a vontade do povo. O que vai acontecer se isso for implementado, esse povo é ditador mesmo, quando eles querem as coisas, tem que ser como eles querem? A gente tem que mostrar que é forte, que não é como eles querem. Então o patrimônio das terras de Açú, é do povo do Açú, não é de ninguém de fora. Então por isso a gente tem que reagir forte, nesse sentido, se não, a gente vai morrer debaixo do pé do boi. Isso é o que eles querem, então a gente tem que reagir com firmeza. Eu dizia aqui, ontem, que se o padre Candidale já estivesse realmente em boa saúde, podendo levantar a sua voz, ele estava defendendo o povo do Açú, dizendo a verdade aqui na igreja. E por isso que muitas pessoas criticavam a ele, mas ele era firme, naquilo que ele pensava, em defesa do povo do Açú, aconteça o que acontecesse, quando ele estava de pé, defendendo o povo. Foi assim na construção da barragem. A parte do Canoel não era contrária à questão da barragem, foi o fato de construir a barragem. Mas pela forma como foi feita. Na época, muita gente teve que vender as terras, porque os grandes, poderosos, ficavam pressionando os pequenos. E venderam muitas coisas. Muita gente morreu, coitado, pegou depressão, outros pegaram infarto, e morreu muita gente. precisava fazer um bom comentário em relação a isso. O padre não era contrário à barragem, mas a forma como foi feita, a forma brusca. E quando quer, faz mesmo, né? Então, apesar de tantos protestos, o que foi feito. Por isso é importante, e agora de novo, a gente possa se organizar, e levantar a nossa voz, não aceitar aquilo que é diabólico, é aquilo que vai contra a vontade de Deus. Isso é importante, irmãos e irmãs, que a gente possa tomar consciência do nosso papel e da nossa missão. que a gente não foi cego, de andar na realidade, como foi esse cego, né? Mas, graças a Deus, pela fé, ele foi recuperado. Então, que a gente possa se mobilizar também, se unir também à classe política, que defende que esse projeto não seja implementado aqui, né? Que a gente possa também estar ao lado dessas pessoas, que tantas pessoas que vivem disso aqui, morando aqui na Vaz do Açor, as terras produtivas, e de repente você não tem mais direito de fazer nada, né? Eles tomam de conta e fazem o que querem. Então, isso não é justo para o nosso povo. Então, que a gente possa se mobilizar, se organizar, conhecer melhor o que está por trás de tudo isso, e agir para valer. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. Então, a igreja não pode ser conivente, a igreja não pode se calar adiante da realidade. A gente tem que levantar a nossa voz, em defesa do que não tem voz, nem fez na sociedade. Então, deve ser a missão da igreja, e sendo a missão da igreja, deve ser a missão de todos nós. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.